Títio, Títio, Títio. E lá se foi o meu sossego. O que você quer em trolicia? Uma garota malvada pegou a minha boneca Títio. Isso é sério mesmo trolicia? Sim Títio, ela pegou a minha boneca e não quer me devolver. Eu quero dizer que eu não sei dizer se você é mimada ou cabeça de vento. Provavelmente as duas coisas. Como assim Títio? Eu não entendi. E você ainda pergunta? Onde já se vê uma pessoa desse tamanho ficar churamingando por causa da porra de uma boneca? Mas eu sou só uma inocente garotinha de 8 anos Títio. Oh sim. Claro que você é a trolicia. E o que você quer que eu faça por acaso? Que eu vá pegar a sua boneca estúpida com a garotinha malvada. Sim Títio. Vai lá saber que crueldades essa garota malvada pode fazer com a minha boneca. Sim claro, ela pode arrancar os olhos da boneca. Ela pode dar o boneca para o cachorro comer. Ela pode sentar em cima da boneca e soltar um pum em cima dela. Ela pode... Chega Títio, você está me fazendo ficar com vontade de chorar. O que você quer que eu faça em trolicia? Eu quero que você pegue a minha boneca de volta Títio. Se eu fizer isso, você para de encher o meu saco? Sim Títio. Então tá, fazer o que né? Mas para falar a verdade, não deve ser tão difícil tirar uma boneca de uma fedelha né? Porque você não me disse que essa fedelha lutava carácter trolicia. Porque você não me perguntou Títio. Mas obrigada por recuperar a minha boneca. De nada sua mimada cabeça de vento. Puta que pariu. Tchau, 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 tchau.